Com esse que eu vou sambar até cair no chão Com esse eu vou desabafar na multidão Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar, vai ser pra mim É com esse que eu vou sambar até cair no chão É com esse que eu vou desabafar na multidão Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar, vai ser pra mim Quero ver o ronca-ronca da cuica Gente pobre, gente rica Deputado, senador É com esse que eu vou dar